Música Dai no Senhor a vossa graça, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda meu irmão e minha irmã neste terço da batalha, neste ciclo novenário e hoje nós estamos no sétimo dia, pedindo ao Senhor a graça da libertação dos vícios e condutas más que não agradam ao Senhor. Muito obrigado pela sua comunhão comigo, você que é telespectador da Rede Brasil, internauta do meu canal Vida Plena no YouTube, você que me acompanha pelo Facebook, curta aí, se não se inscreveu, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, conto com você, tá bom? Vamos juntos sempre rezar, nessa comunhão de perseverança e fé que nos leva às graças do Senhor. Muito obrigado a você que já se cadastrou na obra de Cristo. E se ainda não fez, faça, faça nesse momento, entre em nosso site www.obradecristo.com.br Acenda sua vela da fé, isso com sua intenção, coloque ali também o seu cadastro, faça, eu quero mandar uma carta de evangelização para você logo em seguida, tá bom? Aguardo hoje o seu cadastro, se você quiser também pode fazê-lo através do telefone que aparece aí, 0 operadora 11-3509-8500 Esteja comigo, vamos juntos evangelizar, vamos levar o amor de Cristo e sua obra cada vez mais adiante Deus lhe abençoe Olha, sétimo dia, rezando hoje em nossa novena do terço da batalha, pedindo a graça da libertação dos vícios e das condutas que não agradam o Senhor E nós sabemos que existem condutas que não são agradáveis a Deus Nós sabemos que existem vícios que precisam de libertação em nossas vidas E para isso, nós empreendemos lutas, batalhas E o Senhor poderoso e vencedor, sempre, sempre, porque Ele é soberano e onipotente, Ele pode nos ajudar Batalhas, sejam elas físicas ou espirituais Meu irmão e minha irmã, a nossa fé é o que nos dá força para lutar contra vícios É a nossa fé que nos fortalece para termos atitudes e condutas que agradam o Senhor Precisamos dessa força em nossas vidas para afastar o mal Para seguir firmes no caminho da salvação Por isso, meu querido, minha querida, peça ao Senhor hoje Que Ele faça de você sempre uma pessoa equilibrada Com uma vida exemplar Reze e se esforce cada vez mais para viver uma vida longe das tentações deste mundo Que o Pai Eterno nos ajude a lutar contra o maligno E que assim nós testemunhemos o seu amor Com um coração diferente e renovado, liberto das correntes que nos amarram a este mundo e ao mal que ele gera Que alcancemos libertações em nós e também para as pessoas por quem pedimos Libertações e que com atitudes, oração e muita fé conseguimos também ajudar, consigamos mesmo Ajudar outras pessoas servindo a Deus e aos nossos irmãos Coloque as suas intenções, oração Peça por aquelas pessoas que estão no mundo das drogas Do vício da bebida Pessoas também que, por ganância Tem vício pelas coisas materiais, dinheiro Pessoas que estão se enchendo de dívidas porque tem vícios com os jogos Pessoas que sofrem nesse mundo porque estão tão amarrados nele São escravos do pecado neste mundo Vamos fazer a nossa prece E pedir com fé São Miguel Arcanjo, nosso intercessor junto a Jesus e Maria Vim de socorrer-nos nas nossas necessidades do corpo e da alma Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me protege, me governa e me ilumina Amém Vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Deus do céu me dê forças Jesus Cristo me dê o poder do bem Nossa Senhora me dê coragem Para esta luta eu vencer Sem morrer, sem enlouquecer Sem muito me abater Deus pode Deus quer Esta batalha Eu hei de vencer Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata com o seu poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Deus do céu me dê forças Jesus Cristo me dê o poder do bem Nossa Senhora me dê coragem Para esta luta eu vencer Sem morrer Sem enlouquecer Sem muito me abater Deus pode Deus quer Esta batalha Eu hei de vencer Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata com o seu poder Eu hei de vencer Jesus Cristo me ama E me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre Amém Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Deus do céu me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos repetir por três vezes. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mais uma vez. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. E ainda vamos dizer, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Recebamos a benção final. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sempre Virgem Maria, desça sobre você, suas batalhas, suas lutas de cada dia. Alegria, paz, saúde, equilíbrio, força. E a benção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por me acompanhar nesse Terço da Batalha de hoje. Continue me acompanhando sempre nesse horário. É com alegria e fé que nós vamos vencendo as batalhas de cada dia. Obrigado a você que está me acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Obrigado a você que me acompanha pela Rede Brasil de Televisão. Nesse momento, você telespectador também. Olha, você que está aí na internet, através dos meus canais sociais, curta aí o vídeo, a oração de hoje. Compartilhe, deixe os seus comentários, inclusive seus pedidos, intenções, falando um pouco das suas batalhas na sua vida. Olha, muito obrigado a você que já se cadastrou na obra de Cristo. E você que ainda não fez, meu irmão, minha irmã, faça o seu cadastro. Entre em nosso site, www.obradecristo.com.br Coloque ali sua velhinha acesa, a velhinha da fé. Faça o seu cadastro. Deixe também testemunhos de batalhas vencidas na sua vida. E se você puder, ligue para nós também no telefone que está aparecendo aí nesse instante. 0 operadora 11 3509 8500. Eu aguardo o seu telefonema ou sua visita ao nosso site. Aguardo o seu cadastro. Com muita fé, amor e confiança. Coragem e força, meu irmão, minha irmã. Luz e graça na sua vida. Até amanhã. Fique em paz. E que o Senhor das vitórias sempre te acompanhe. Graças a Deus.